Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez na Vale Sul E hoje eu vou fazer um vídeo diferente, galera A gente tem aqui uma LTZ da S10 antiga E chegou a nova S10 ali, LTZ também Com nova motorização e tal Inclusive, chama atenção no salão, porque ela é bem bonita Inclusive naquela cor que eles compraram e postaram ali no showroom Então vamos lá, vamos começar pelas diferenças externas, tá galera? Aqui a gente tem uma LTZ Lâmpada aqui halógena, né? Então a gente tem todo o conjunto halógeno aqui Temos aqui também uma tampa traseira com o logo da Chevrolet Câmera de ré Temos aqui também um cromado, sensor de estacionamento traseiro Inclusive, é... Tá na promoção Qualquer coisa, entre em contato com a Chevrolet Vale Sul aqui e fala com o vendedor Que eles vão te atender e explicar tudo do carro Tirar todas as suas dúvidas, beleza? Bom, então continuando A gente tem sensor de estacionamento traseiro Temos também a lâmpada halógena Temos também o detalhe aqui Detalhe aqui da marca da Chevrolet Bem legal Câmera de ré Maçaneta cromada Na lateral a gente tem uma roda Bem legal também de liga leve Inclusive ela é 18 polegadas 265, 60 Aro 18 polegadas Temos aqui maçaneta cromada Retrovisor aqui também é cromado Bem legal também, ó Na frente a gente tem todo o conjunto aqui Halógeno, seja de farol alto, farol baixo Luz de seta Luz de... Toda sombra, né? Vamos gravar desse lado aqui Que eu acho que é melhor Luz de neblina também Halógeno Uma grade encromada ali Bem bonita também Agora... Ah, inclusive tem repetidor de seta também No retrovisor aqui Beleza? Vamos dar uma olhada agora Na nova S10 A versão LTZ também Duramax Com a nova motorização aqui A gente já tem uma mudança Significativa, né? Continua com freio halógeno Luz de seta e ré halógeno também Porém a gente tem A luz de posição aqui Em LED Nome Chevrolet na tampa traseira Continua aqui também Com uma saneta cromada Igual a outra Mesmo formato Com uma câmera de ré ali também Sensor de estacionamento traseiro também Igualzinho ao modelo anterior Na lateral A gente tem novas rodas Tem a mesma cor Porém é uma roda Totalmente diferente Inclusive até mais bonita, né? Cinza Com detalhes aqui Diamantado 265,60 Aro 18 polegadas Maçaneta cromada Igualzinho A outra Porém aqui a gente tem uma diferença Lá eu vi que a maçaneta Ela tem Ela tem a abertura Pra você colocar Apesar de que aqui também tem, tá? A abertura da chave aqui Só que aqui tem uma chave presencial Lá eu não sei Lá não tem o botão Então eu acredito que ela seja Chave canivete ainda Eu vou até voltar aqui Pra dar uma olhada Ela não tem o botão de abertura Ó, é isso mesmo Ela não tem o botão De abertura ali Então ali é uma chave canivete Aqui com certeza É uma chave Presencial Beleza? Bom Agora vamos pra parte Que chocou todo mundo Que pra mim É uma frente Que ficou extremamente Belíssima essa frente Entendeu? Muito diferente De qualquer coisa Posso dizer que eu acho Mais bonita essa frente Do que a picape da Ford Ok? Rampage acho que não Mas Mas ficou bem diferente Bem diferente mesmo Mas com certeza Pra mim Essa frente ficou mais bonita Do que a picape lá da Ford Beleza? Bom Aqui a gente já tem Um DRL Conjunto em LED De farol alto e farol baixo A seta aqui Ela é halógena Porém o neblina aqui Ele é em LED Tem só estacionamento frontal Aqui também Temos cromado Porém um cromado Mais disfarçado aqui Na outra a gente tem Um cromado maior Um espaço maior em cromado Aqui já são filetes de cromado Que ficou até bem bonito Um desenho novo de capô Galera Esse capô aqui também É bem bonito Ficou um desenho bem legal E olha que frente Bonita, mano Mas é pra gente ligar aqui Sem a chave A gente consegue Pelo menos acender O farol aqui Ó Pra mostrar pra vocês Como eu havia dito DRL aqui Farol alto e farol baixo Full LED aí E olha a diferença Que é da antiga Pra nova Ficou um outro nível, né mano Outro patamar Bem legal Cromado também Repetida de seta na lateral Parece que a lateral É a mesma coisa Não mudou muita coisa não Agora a gente vai ver A parte de dentro Deixa eu apagar aqui Acho que tá na cara do pessoal lá Vamos ver a parte de dentro A parte de dentro também Espanta, tá? Detalhes em couro aqui Novas saídas de ar-condicionado Novo volante Novo painel Nova multimídia Os bancos me parecem ser os mesmos Elétricos aqui do motorista Agora o seletor de 4x4 Veio pra cá Cara, ficou um carro muito da hora Ficou muito da hora Entendeu? Ficou bem bonito o carro Olha só Ficou bem da hora Vamos dar uma olhada agora na antiga O que será Que vamos encontrar na antiga? Eu não lembro Mas tem muito tempo Que eu não Não faço o vídeo da Da S10 antiga aqui Ó Aqui a gente vê Uma outra coisa Né? O detalhe aqui Parece ser igual Só mudar o grafismo Tá, galera? Mas o desenho aqui da porta Parece ser o mesmo que o outro Também Ouro Claro aqui Cinza, né? Aqui parece ser a mesma coisa Aqui muda Ó Saída de ar muda O painel deixa de ser Digital E aqui a gente tem um painel analógico Volante também Um volante diferente Multimídia também Os comandos do ar-condicionado Parecem o mesmo Aqui também muda O formato do desenho ali Do controle de estabilidade da estação Permanência e faixa É É Auxílio em descida também É igual É igual assim É O A coloração dos botões O formato é igual Mas a coloração muda A alavanca de câmbio Ficou bem mais bonita Ó Essa aqui Antiga Já tava meio que Ultrapassado Ah, onde é que tá O seletor de 4x4 Fica aqui Né? Na nova ele vem Aqui do ladinho Beleza? Os bancos parecem ser os mesmos Porém aquilo é todo em couro Não tem mistura de couro e tecido Que eu prefiro Tá? Ali a parte de dentro também Parece a mesma coisa Ok? E bem legal Né? Ah, o banco também é Elétrico aqui nessa versão Na versão antiga Bom, vamos pra parte de trás agora Troco foto pra gente finalizar o vídeo Aqui a gente tem couro bem macio Aqui no apoio de porta Porém aqui no apoio de braço Aqui no apoio de porta não É a parede da porta Porém o apoio de braço aqui Ele é plástico duro Beleza? Temos ali também porta garrafas Porta revista no banco motorista No banco do passageiro também Aqui a gente só tem uma 12 volts Será que é 12 volts? Isso, temos a 12 volts aqui Beleza? Banco também em couro Apoio de cabeça para os três ocupantes Isofix Cinto de segurança para os três ocupantes também Alça de teto ali com cabideira Iluminação halógena Bom, é isso Vamos dar uma olhada agora Na nova Rack de teto preto aqui Lá também vem Inclusive Ah não, também tem cromado ali Vamos dar uma olhada aqui agora Na parte de trás Abrindo aqui Bom Aqui a gente já vê que tem A mistura de tecido com couro Bem legal Continua com o apoio de revista nos dois ali Aqui sai o 12 volts para entrar Dois USB Uma do tipo A e uma do tipo C De carregamento Ok Apoio de cabeça para os três Cinto de segurança também para os três Isofix também A mesma coisa O teto também a mesma coisa Aqui o desenho muda Ok Mas é o mesmo formato A mesma forração de porta Aqui continua a mesma coisa Plástico duro para o apoio de braço Porém a parede aqui No forro de porta Ele é couro macio A porta é a mesma aqui Só mudou mesmo O detalhe aqui De acabamento Aqui em cima a gente também tem iluminação halógena Como na outra Basicamente a parte de trás Mudou muito pouca coisa Tá galera Bem legal né E aí Qual você levaria Se eu não me engano Essa versão está 295 mil reais A versão LTZ A outra eu não sei Provavelmente mais barato Até porque Normalmente o pessoal faz queima de estoque Então sempre tem promoção Da picape nova Da picape antiga Quando a nova chega E sempre para qualquer veículo Vamos ver aqui mais uma vez A parte da frente Eu acho bem da hora Bom na descrição do vídeo Vai dar o telefone aqui Da concessionária Vale Sul Quero agradecer mais uma vez A Vale Sul por disponibilizar Essa unidade para a gente E fica a pergunta Qual você levaria A antiga com desconto Bem mais barato Ou já pularia Para a nova aí Beleza Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui galera